Autoriza o árbitro, vamos embora Tá valendo o jogo, tá rolando a bola pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C 2024 Pra Caxias e Figueirense Bonita matada do Álvaro lá na frente, bola aberta pela esquerda Augusto Calvão fez a virada de jogo Domina, bota no chão Marcelo, adiantou, buscou a tabela, bateu pro gol Golaço! GOL! 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 É do Granada! É do Caxias! Isso é volta, isso é retorno Aquele pra alegrar o torcedor, aquele pra dar a esperança de dias melhores, de tempos melhores, de dias bonitos Como o golaço do Marcelo! Ele chamou pra tabela, ele tocou no pivô, ele se apresentou pra receber de volta e quando ela voltou Não pensou duas vezes Pegou bonito na bola, aquela fatiada de pé direito Trajetória que vai fugindo do goleiro, ainda trisca na trave antes de morrer na rede Marcelo, um golaço, ele bota na... Passamento excelente pro Galvão Dominou matando, mas acabou desarmado pelo Cedric Brigo, na sobra, ganhou o lance Tomás Bastos lançou pro Galvão dentro da área Caiu, pediu E a arbitragem tá apontando o que? Tá apontando o pênalti! Pênalti a favor do Caxias! A Amanda falava do Galvão Lançamento longo que veio pra ele Rafael Ribeiro que toma cartão amarelo É pênalti para o Grenada, Amanda! É um pênalti de uma jog... É o Tomás Bastos quem vai pra bola, jogador de 32 anos Tem 4 gols na temporada com a camisa do Caxias É o homem das bolas paradas diante do Juan Carneiro Que é um goleiro muito grande Tomás Bastos! Gol! É do Grenada! É do Caxias! É dele! Tomás Bastos, camisa número 10! Cobrando pênalti na bola de segurança No tapa de qualidade no centro do gol Vai lá, goleirão! Pula lá! Que a bola vai! Mansinha no meio da baliza! De novo pra você! A cobrança do especialista Do homem das bolas paradas da equipe Grenada Do experiente meio campista Que agora assume de maneira isolada a artilharia do Caxias Na temporada com 5 gols! Tomás Bastos, camisa 10, bota na rede! O Bruno Michel tomando distância pra bater de perna esquerda O Camilo pra cobrar de perna direita A Série C ainda nos brinda, né? Com alguns bonitos gols de falta Será que vem um por aí? 5 na barreira Mais um deitadão ali atrás Cobrança autorizada Partiu Camilo Pé direito na bola Carimbou a barreira Voltou pra ele Limentou pro gol Bola desviada Sobrou Guilherme Pato Bateu Bateu BOL É do Furacão É do Figueirense E tinha que ser dele, né? Guilherme Pato Camisa número 19 No bate e rebate Depois da cobrança de falta Na insistência Pouco Dois é bom Três Foi demais pro Caxias segurar O Guilherme Pato pegou de primeira da entrada da área Meteu no ângulo do Zé Carlos Conclusão feliz Bonita Plástica Bola na rede